Olá meus amigos, hoje nós vamos conhecer a praia de Araoca no município de Guimarães. Esta praia é deslumbrante pessoal, aqui do interior do Maranhão. Vamos conhecer o vídeo de hoje, vamos lá! Logo no começo da cidade de Guimarães, nós chegamos até a estrada de acesso à praia de Araoca. São 19 quilômetros dessa entrada até a praia. Essa estrada, até pouco tempo atrás, era de Pissarra. Agora está com asfalto novinho. Tchau, tchau! No trajeto passamos por alguns povoados, entre eles Damásio, comunidade de origem quilombola, no qual recentemente mostramos aqui no canal. Em seguida, passamos por Carapirá, importante povoado do caminho dos poetas. Cerca de 2 quilômetros e 300 metros, chegamos a Genipaúba, outra importante comunidade do município de Guimarães. Percorrendo mais 2 quilômetros e 200 metros, chegamos em Pissarra. Mais 3 quilômetros e 100 metros, chegamos ao povoado Araoca. Este é o povoado onde localiza-se a famosa praia da região, que recebe o mesmo nome do povoado. E aí E aí E aí E aí E aí Enfim, chegamos à praia pessoal, olha só que vista maravilhosa. Lembrando pessoal, que é a primeira vez também que eu venho aqui. Eu não conhecia essa praia, já tinha visto alguns vídeos, inclusive meu amigo Melchizedek já tinha vindo aqui e postou um vídeo aqui muito legal, no qual eu já acompanhei. Então eu também fiquei com vontade e a curiosidade de vir conhecer a praia de Araoca. Ah pessoal, e outra coisa, eu tive que excluir o áudio total aqui do vídeo em algumas partes, porque estava tocando o som e eu já tive problema com o vídeo de Damasio e eu não quero ter problemas com direitos autorais neste vídeo, tá bom? Por conta disso eu tive que excluir praticamente todo o som ambiente do local. E aí E aí Música 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 Nesse momento eu fui tomar um banho de mar aqui na praia, galera. Tendo em vista que eu nunca tinha vindo, eu fui aproveitar e dar um mergulho aqui nesse mar maravilhoso aqui do nosso litoral maranhense. Música 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 Galera, não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, galera. Conto com a ajuda de cada um. Então se inscreva no canal e acompanhe os vídeos ativando o sininho das notificações. Música Aqui na praia, pessoal, você tem várias opções de bares e restaurantes, então pode vir sem medo. Sem dúvidas que é uma ótima opção de lazer pra você e toda a sua família. Música 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 É, galera, ainda rolou esse bate-bola aí na praia, né? Bom demais, né? Jogar um futebol na beira da praia, assim, na areia. É uma ótima opção também de diversão na praia. Música Música É, galera de ventre, e assim eu venho encerrando mais um vídeo aqui no canal. Não esqueça de deixar um like, um comentário, inscreva-se no canal. Você pode também dar uma sugestão de vídeo. Se você quer ver algum daqui desta região, deixe nos comentários, tá bom, pessoal? A gente vai tentar atender a todos. Até o próximo vídeo, amigos. Valeu, fiquem com Deus. Feliz ano novo a todos, pessoal. Um abraço. Fiquem conosco no ano de 2024. Até o próximo vídeo. E feliz 2024, galera. Fiquem conosco no ano de 2024.